Você está no canal TV Chico Cobra d'água, o Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Olá rapaziada, tudo bem? Estamos indo ali na casa da família Cobra Viva, casa de Maria, Tonhinha e hoje nós vamos olhar o riacho, o rio lá onde passa ali nas terras dos Cobra Viva e nós vamos pescar. Serjão disse que estava dando peixe, então vamos dar uma olhadinha. E aqui é a entradinha da casa das Cobra Viva, Maria, Tonhinha, Peba, João, Crispim. A primeira casa aqui é a de Crispim. Estamos chegando já aqui. Vou mostrar para vocês aqui. A casinha de Crispim, essa primeira aqui. Acho que ele está dormindo na cadeira. Ele está bem sentado ali. Olha ali. Aqui é a casa das Cobra Viva. Estão chegando. E o João, e o João, meu amigo. Olha aí rapaziada, já estamos aqui na casa de Maria e Tonhinha e hoje nós vamos pescar. Maria, será que você tem peixe? Eu vou perguntar, eu vou perguntar a Tonhinha. Tonhinha. Olha a conversa. Ei Tonhinha. Tonhinha, será se nós botar o galão lá nós vamos pegar um peixinho? Eu vou pegar a traia que mata. Será se pega mesmo? É. Choveu bem aqui? Choveu. Beleza. Escuta, já ele ali, Sargento Jair. Ele mandou uma foto para mim. Como é o nome do rapaz ali? É o João Pedro. Foi o que vocês criaram? Oi. Oi João Pedro. Deixa eu ir falar com o João Pedro. Ei João Pedro, pera aí João Pedro. Não, segura essa cachorra. E aí João Pedro, você foi criado por Maria e Tonhinha? Ora sim não, passei muito tempo aqui com o Menanguco. Foi, aprendeu muita coisa boa. Ora sim não, aqui eu corri nos terreiros aí, tangei as galinhas dela. Ah rapaz, então é esse João Pedro que Maria sempre fala. Ser criado por duas personalidades dessas, pela família dessa, é muito bom né João? Ora sim não, elas são um amor de gente que conta cada história que eu acho graça. Você mora onde? Eu moro aqui perto, eu sou vizinho daqui. Vizinho também né? Hoje nós vamos pescar viu? Eita, vamos lá. Vamos pescar agora. Vai pegar aí uns peixes também. Valeu João Pedro. Valeu rapaz. Um abraço. Aí Brasil. Maria está aqui, Maria está tudo em paz. Ei Maria, choveu bem aqui? Pois é galera, nós vamos pescar ali Maria? Vamos ver que peixinho vai dar. Eu estou impressionado com esse danado está crescendo, olha aí. Que coisa mais linda, Deus mandou esse presente aí. Está lindo demais. Ô primo, aqui é a família cobra-viva, esse daí é o vaqueiro Peba. Aí meu amigo, aí sabe o que é namoro menino. Ei Peba, será que nós pegamos peixe? Pega, passa o galão ali. Vamos passar o galão, bora lá primo, olha o primo aí galera. Olha o Assis ali. É, vamos passar o galão. Eita, oi Sofia. Está certo? Vamos olhar eles. Vamos no canal e deixa o seu legal, gente. Vamos pescar Arthur? Vamos pescar, cadê o legal? E aí tem que me dar notificações e deixa o seu legal. Mas rapaz, o teste está vindo, o teste está tentando vir comer as galinhas aqui, os ovos, no chiquete. Ô meu Deus, Arthur está fazendo arte. É Maria conversando ali, mas Sofia. Eita danada, quer dizer que o tio está vindo comer no terreiro de casa. Ixi Maria, vamos lá, vamos pescar. Vamos aí Toninha. Foi, Maria me contou do tio, nós vamos ali botar o galão, viu? Volte já, para lhe mostrar como foi a pescaria, viu? Tu levou os minhas? Ai, os galinhas vão. Bora nós. Vamos lá, vamos pescar agora. Vamos agora. Vamos agora. Peba, Peba vai mostrar onde é. Cuidado das vacas, Arthur. Vamos lá. Tem que cuidar das vacas. Bora. É. Bora. Vai também Toninha? Vai não? Vai pescar mais a gente não? Volte já, viu? Vem a água e tem que... Ei Arthur, cuidado que a vaca pode, pode correr atrás de você. para pescar galera. Está por aqui Sofia? Estou por aqui. Vamos nós. Eu ia tudo agora, mas também. Não sei se as vacas vão atacar. Bora nós. A vaca aqui está meio assustada. Ela não via. É verdade. Vamos nós. Larraio Peba, Assis e o Primo. Vamos nós. Ei Peba, de onde vem essa água? Vem da água do açúcar do siro, o açúcar do grano. O açúcar está sagrando lá? Está sangrando onde? Até onde está a rachanizando. É, deu muito peixe aqui? Deu, deu uns peixinhos. Deve dar um peixinho agora, tá, né? Dá. Então vamos nós. Estão descendo agora. Estão descendo, né? Eita, Primo. Deixa eu mostrar o Primo. Vamos para pegar meu short ali. Foi, né? Vamos tirar o carro. Tirar a tarraça aqui para pegar meu short ali. Muito bem. Olha aí, rapaziada, que imagem maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui o riacho aqui, olha. Está cheio de água. Riacho está cheio. Tem um galão ali. água aí, ó, galera. Riacho está cheio. Está descendo água. A chuva foi muito boa aqui na região. Aqui é o sítio de Pau D'Arco, município de Poço José de Moura. Mandou, ele mandou mais a foto do peixe. Ele botou o galão ali. A gente já ia. Eita. Olha aí, rapaziada, o Primo já está passando o galão aqui. Não faz problema, rapaz. Olha aí, rapaziada, o camaleão está só curtindo o verde. Camuflado ali. Gente. E aí, Sofia? Na minha casa apareceu duas vezes. Camaleão bem novinho. Mas não é desse tamanho. É, era bem pequeno. Lá tem peixe. Tem, Primo? Tem que tamanho. O pai pegou 80 no dia, viu, Dianzó? Lá está bom. Vamos ver se aqui, no Riacho das Cobras-Vivas, tem peixe, menino. Vamos saber se tem peixe aqui nesse riacho. Mãe, pai, monta ali esse camaleão. Estou mostrando, Arthur, o camaleãozão. E aí, Serjão? Será que vai dar peixe aí? Dar peixe eu não sei não, mas eu já dormi nessa sonda. Pelo menos o sonda já deu, né? Não dá sonda, gente. Aí, Serjão está aqui só observando. Feliz! E aí, Peba, será que vai sair alguma coisa? Sai um. Esse é esmulicino? Não! Ei, Maria! Se a gente tivesse de comer um pirão, fosse do peixe pegado ali, hein, Peba? Você teria vindo ontem de tarde. Era. Ai, meu Deus, tudo velho matando. Cansou, viu? Não tinha nem um peixe? Não, lá tinha peixe morto. É. E era morto? É. Está dando 300 graus. E é? Calor medonho, viu, Tonha? Ai, ai. Tivesse de comer um... Tivesse de comer um pirão, fosse dali, viu, Maria? Não foi isso aí. Vem dia de manhã, fechou com o meu pirão. Filho verde. Oi? Vamos. Eita, final de tarde gostoso aqui, domingão, 26 de fevereiro, na casa das cobras vivas. Tranquilidade, medonho. Lá vem Tonha com a cadeira para me sentar. É. A cadeira de... Madeira e couro, né, Tonha? É. Couro de boi. É de boi, não sabe o que é? De bode. Couro de bode? Sim. Ah, couro de bode. Agora é ser de couro de gado. É couro de bode. É, couro de gado. Fica a cadeira... Fica fedorinha. Engia, rápido. É. Engia, né? Engia. Engia, esse tecido que eu vou dar, eu gosto daqui. Nada. O Chico é meu irmão. Certeza, minha amiga. Aí. Aí, galera. Vamos mexer o saco do cabo, do povo. O povo... O povo gosta demais de vocês, viu? Manda mensagem demais aqui, viu, Maria? Todo dia, todo dia a gente... A gente manda mensagem. Aí é o melzinho, viu, Maria? Viu, Maria? Esse mel aí é lá do doutor Pio. E é? É. E essa outra aí? É. Ele chama açúcar mascavo, mas a gente chama rapa da gamela, né, Tonha? Isso é bom demais com farinha. É. Coisa boa, viu? O que que você quer, Arthur? Vamos comer. Eu como. Senta aqui, Arthur. Senta aí. Pega aí. Eu vim aqui, deixa ser legal e deixe ser legal. Pronto. Você viu aí, Maria? As coisas desse menino. Galera. Eu vim aqui, deixa ser legal e deixe ser legal. Vem, Arthur. Na casa do Maria Cobra Viva, ela é legal, diz. É. Você gostou? Ei, Arthurzinho, aqui é bom, né? Aqui Maria Cobra Viva e Maria ali. Gente, o milho bem amarelo. Milho cozinhado. Mas é duro. Faz direito. Comilho é duro, né, Arthur? Maria ouviu, viu? Você escutou. Mas é porque eu comei a bola assim. Ei, Maria gritou, mas tem mole, Arthur. Meus amigos, Tonha me ofereceu coalhada. Aquela rapadora, olha. Tá botando aqui na coalhada. Coalhadinha de leite, né? Aí mexe. Não sei se você é do sertão. Quem é do sertão, quem é do mato, sabe o que é uma boa coalhada. Aí tu não quer pôr um milho, não? Não. Só a coalhada mesmo, viu? Só a coalhada. Ela fez o cuscuz aqui, ó. Mas eu vou comer só a coalhada mesmo, viu, Tonha? Da fazenda pau d'arca. Da fazenda pau d'arca, é? Foi, foi mexe. Vamos mexer agora. Olha aí, galera, como é que fica a qualidade. Fizer mais um bom. Tá bom? Pode tomar uma rapadurinha aí, Arthur. Isso. Ou parece assim um pudim. Chama. Olha aí. Ela rapando a rapadura aqui, galera. Chama, meu sertão. Olha aí, rapaziada, o final de tarde aqui. Como é que tá? Olha o primo Aldaí ali. Pebra, Serjão. Serjão tá comendo um milhozinho. Eu já comi coalhada, viu? Roça do Crispim, viu? É da Roça do Crispim? Eu vou ter que vir pra mostrar a Roça do Crispim que eu prometi pra o povo. Olha os passarinhos aí. Vem, Sofia. Olha a tatuinha. Uma coisa boa. Só alegria, galera. Não quebra o cu e não comando, velho. Pura certeza. Lá no riacho que Maria Cobra-Viva não deu peixe, a Ipeba transferiu a gente pra cá. Vamos olhar ali, galera, se aqui dá peixe. Porque lá no riacho das Cobra-Viva, lá a subida do peixe foi ontem. Aí como bateram, como pescaram lá ontem, o peixe sumiu. É, rapaziada. Realmente hoje não é dia de peixe não, viu? Não pegou nenhum peixe. Foi um dia que não é o dia de pescar. Hoje não é dia de pescar. Queria comer o prechinho frito, cozinhadinho. Mas não teve nada. É, não teve. Um açudez desse tamanho, bem grande, eu não tenho. Hoje não tem. Está bom. Vamos embora. Olha o meu cartão já está. Ih, o cartão está lá na frente. E agradecer a você que está aí assistindo o vídeo. Deixe o seu like, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau! O melhor do Nordeste você vê aqui. Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'Água. O canal do Nordeste. Cada vídeo uma emoção diferente. TV Chico Cobra d'Água. O Nordeste se encontra aqui. TV Chico Cobra d'Água.